Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje voltamos com a nossa série sobre as técnicas cirúrgicas para a correção da curvatura no pênis. No card aqui acima, você vai conseguir assistir o vídeo anterior dessa série. Os princípios geométricos, que foi uma grande contribuição e que está associado ao meu nome na literatura internacional, eu tive a oportunidade em 5 anos consecutivos fazer cirurgia ao vivo também como professor convidado na Universidade de Roma, onde o San Salone, Salvatore San Salone, me convidou. Aliado, na época eu conheci também um grande nome na urologia na área de curvatura peniana chamada Sava Perovic. Sava Perovic, um grande amigo sérvio, que também me convidou como professor convidado para ir várias vezes em Belgrado, na Sérvia, para fazer cirurgias ao vivo. Infelizmente, esse colega faleceu, mas foi uma grande contribuição que eu tive no desenvolvimento da cirurgia de curvatura peniana com a grande experiência de Sava Perovic e eu ter vivenciado esses anos operando com ele. Salvatore San Salone, eu conheci na Sérvia, uma das vezes que eu fui visitar o professor Sava Perovic, a convite dele. E Salvatore San Salone, junto com Sava Perovic, publicaram os princípios geométricos que eu contribuí e colocou na Europa publicações onde falava a experiência europeia com a técnica de egídio. Na verdade, a técnica de egídio são os princípios geométricos incorporados na correção da curvatura peniana, que já tinha sido capa do Bridge Journal of Urology e trouxe a contribuição da precisão do corte, da precisão de criar um defeito conhecido para aplicar num enxerto. E aqui o Salvatore San Salone publicou essa cirurgia e colocou o meu nome devido à contribuição que eu ofereci. Dentro desses princípios geométricos, o que norteava era precisão no corte, só que poderia ser feito um corte único com os princípios geométricos e criar um defeito grande e utilização de enxertos, enxertos grandes. E ao longo da evolução, o que era sensato? Eu criar expansão, que é o princípio de sliding de Luigi Howley, de Montorce, das várias publicações de Martin Gelber, para expandir o tecido, mas de preferência produzindo menores defeitos. Então veja a evolução. Aqui o princípio da minha tese de doutoramento. Incisão única em duplo Y, um enxerto conhecido para a correção da curvatura. Aqui o princípio de Luigi Howley. Dividir um mesmo defeito em dois, um em cima e outro embaixo, e aí eu cubro com dois enxertos. Aqui o princípio do Modified Sliding Technique, que é uma modificação do princípio de Luigi Howley, não usando enxerto, seguindo o que havia preconizado o assistente do Sava Perovic, que é o Miroslav Miro, que eu também conheci na Sérvia, através do professor Sava Perovic, nas minhas visitas. O Miro começou a falar, vai usar prótese peniana com incisões? Não precisa de enxerto. Isso eu já discutia naquela época com o professor Sava Perovic, com o Miroslav, que é um servo que publicou a não utilização do enxerto para quando se utiliza a prótese peniana. E eu peguei esse princípio, apenas não utilizei enxerto. Só que ficavam defeitos grandes ainda. A ideia do MUST, que é Multiple Sliding Technique, ou Multiple Slit Technique, é que ao invés de defeitos grandes, eu poderia dividir esse defeito em vários pequenos defeitos. Então, o mesmo defeito que eu produzi aqui, eu dividi em vários pequenos defeitos, que é a técnica do MUST. E evoluindo esse conceito, porque se eu produzo defeitos menores, olha aqui, defeitos menores, até aqui usava enxerto, aqui não usou enxerto, mas o defeito era grande, aí veio a evolução de múltiplos defeitos, para criar pequenos defeitos, não precisar do uso do enxerto. Aí veio a evolução mais atual do MUST, que é o Tunic Expansion Procedure. Também publicado esse conceito por mim, vocês vão ver nas publicações do Egidio Tap Strategy, que é Egidio Tunic Expansion Procedure, usando múltiplos pequenos defeitos, ampliando não só o lado curto, como também pode ampliar todos os lados do pênis, porque tem situações onde o pênis reduz como um todo, e precisa ampliar não só o lado longo, mas o lado longo, o lado curto, até chegar ao limite dos nervos, que é o limite possível. Um compilado de todas essas evoluções das técnicas, foi feito por Gaffney, que referenciou toda essa evolução, referenciou todas as minhas contribuições em 2016. Mais recentemente, um amigo urologista chamado Stephen Wilson, que é um dos grandes pioneiros do implante de prótese peniana nos Estados Unidos, o Stephen Wilson publicou essa evolução também, como Gaffney, mais recentemente, a evolução dos princípios geométricos, a evolução de produzir defeitos cada vez menores, e chegando na próxima evolução, que é o Tunic Expansion Procedure, vocês vão poder ver aqui a última publicação do Stephen Wilson, que ele escreveu a minha biografia, esse médico americano, e descreveu a grande contribuição ao longo do tempo na cirurgia de expansão tecidual, até chegar na última contribuição, que é o Tunic Expansion Procedure. Lembrando que toda essa evolução são modificações de métodos muito bem estabelecidos, e evolução essa que veio contribuir, produzindo expansão tecidual, produzindo as variantes dos sliding techniques, todas essas produzem deslizamento, seja através de uma ou múltiplas incisões. Eu não sou o idealizador das múltiplas incisões. Eu trouxe a contribuição dos princípios geométricos, da utilização da matemática, da fórmula matemática de expansão tecidual, que já era utilizada nos anos 60, da cirurgia plástica. Esses conceitos matemáticos eu incorporei à cirurgia peniana. Esta foi a grande contribuição minha ao longo dos anos, não criando técnica nova, mas incorporando uma metodologia em cima das técnicas bem estabelecidas e publicadas, usando princípios geométricos, usando fórmulas matemáticas. E esse conceito foi incorporado nas diretrizes da sociedade europeia, da sociedade americana, sociedade canadense, dizendo que a contribuição geométrica do egídio foi incorporada às cirurgias de curvatura peniana, trazendo precisão, trazendo melhor acurácia na aplicação de todas as técnicas cirúrgicas até então descritas. A nossa série ainda não acabou. Se inscreva no canal para ser notificado quando eu publicar o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri